Bora, Gabi Arruda, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, amor. Obrigada que você veio, tá? Eu que agradeço de estar aqui em 2024, gente. Chegamos. Chega Ano Novo, a gente sempre fala em 2024, ai, mudanças, né? O outro no ano começa, eu vou fazer um monte de planos e comportamentos, eu quero mudar, inclusive na nossa família. Agora, uma mudança de comportamento de filhos, dos próprios pais, não é tão simples assim, né? Não, e chega final de ano, a gente fica muito reflexivo, né? Demais, Gabi, demais. O que eu planejei que eu não consegui concluir, o que eu espero para o próximo ano. O que eu acertei, o que eu errei. Exatamente. Tem coisa que a gente pensa no começo do ano, ai, vou fazer, chega no final do ano, você nem lembra mais. Não, não. Você tinha pensado o que você não fez, né? Normal, normal. E quando vira o ano, a gente tem um recomeço, todo início de ano é um recomeço. E é natural que o ser humano, ele tenha vontade de fazer coisas diferentes, né? Eu quero mudar isso, eu preciso fazer diferente aqui. Só que muitas pessoas estão assistindo a gente, a gente, Sara, com certeza fica patinando em alguns sonhos e objetivos. E fala assim, ah, eu planejei, planejei, mais um ano se passou. E eu não consegui. E eu não consegui. E muitas vezes não é o que a gente deseja que vai levar a gente a alcançar, mas é o que a gente faz com aquilo que a gente deseja. Tá. Então, eu preciso mudar o meu comportamento se eu quero um resultado diferente. É que nem emagrecer. Eu já ia falar isso, eu quero emagrecer. Eu já comecei indo pra academia e comecei fazendo dieta. É algum começo. Exatamente. Se não, só querendo basta. E eu preciso, não é só fazer a dieta, Sara. Eu preciso sentir prazer naquilo que eu tô fazendo. Porque assim, quando a gente tá fazendo dieta, eu sei que eu sou mulher, eu também faço dieta. Normalmente, você tá lá comendo uma salada, e você fala assim, putz, que vontade de comer um lanche, né? Uma pizza, uma sobremesa. E a gente tá liberando uma comunicação negativa pra algo que você deseja. Porque o lanche não vai te levar aquilo onde você quer alcançar, né? Não vai te dar o peso, o corpo, a estética, a saúde que você deseja. A salada vai. Ok. Só que se você olha pra salada e fala assim, nossa... Que saco. Que saco essa salada. Ou, nossa, não queria estar comendo isso. Isso vai piorar? Vai. Porque a nossa mente, ela começa a acreditar no que você fala. Então, se você deseja ser mais saudável, mas reclama de fazer atividade física. Se você deseja ser mais calmo. Mãe, né? Eu quero parar de gritar. Mas já acorda com o pé esquerdo, já acorda reclamando porque tá sol demais, porque tá calor demais, porque tá chovendo, porque tem roupa pra lavar. Se eu já acordo comunicando ingratidão, comunicando raiva, comunicando tristeza, ou qualquer coisa ruim que seja, como é que eu vou alcançar aquilo? E isso serve pra educação dos nossos filhos. Pra harmonia dentro de casa. Pra tudo. Eu até pedi pra Fer, não sei se ela vai colocar aqui... Vai, coloca. É, umas artes pra gente entender o que eu tô querendo dizer. Então vamos. Vamos tentar entender. Porque, ó, por exemplo, olha esse aqui. Tá. É um copo, certo? Com a mesma quantidade de água. Isso, depende. Esse copo, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Tudo vai depender do que você vai escolher olhar diante daquela situação. Uau! Entende? Algumas pessoas que têm uma tendência mais pessimista, elas podem olhar pra isso e dizer que ele tá meio cheio, talvez. Como diria meu amigo Rafael Arruda, que fichas caem. Hã? Exatamente. Copo meio cheio ou meio vazio? Eu voto no copo meio cheio. Exatamente. Tamo quase lá. Tem pessoas pessimistas que vão dizer, eu falei meio cheio não, vão dizer meio vazio. Meio vazio. Porque tem uma tendência a olhar sempre praquilo que tá faltando, aquilo que não teve, aquilo que não conseguiu. Pessoas mais otimistas... Vão olhar o que tem. Nossa, olha aí, tá quase cheio. Entende? E isso muda todo o jogo. Todo o jogo. Você pode chegar na praia... Tá. E só ter chuva. Ninguém deseja chuva na praia. Tá. Só que você pode fazer das suas férias algo legal, apesar das aflições. Praia é bom até com chuva, né, gente? Você tá na praia, não importa. Eu falo assim, vai chover, não é? Melhor chover eu tô na praia do que chover eu tô na praia. Tá, meu amor, com certeza. É, é o copo meio cheio. Então, tudo isso depende da sua ótica. Uau. E assim, ai, Gabi, mas eu não sou assim. Isso é outra crença. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Sim. Eu cresci assim. Eu nasci assim e você se borraza a vida? Não. A gente tem que quebrar essa... Então, a gente pode mudar. Ah, mas eu sou pessimista. Ah, então eu quero tentar ser otimista ou enxergar as coisas de um outro ângulo. É um trabalho também. É um trabalho. Então, o Rafa, né, se ele estiver assistindo a gente, ele vai lembrar disso. Quando ele começou a querer fazer uma reeducação alimentar, ele ia comer algumas coisas saudáveis e ele dizia, hum, isso aqui, eu falava, ó, você torcendo aí o bigode, né, reclamando disso, o teu cérebro vai entender que isso é ruim. Assim, você vai demorar muito pra gostar de comer esse tipo de comida, sorria, fala, isso aqui vai me levar onde eu quero chegar, vai me trazer saúde, vai me trazer qualidade de vida. E aí, o teu cérebro vai olhar pra isso e vai falar, olha, isso é bom pra ele. Porque a ciência já provou, né, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Se você imagina algo, sabe quando você sonha? Sim. E aí, quem já teve um sonho e acordou e falou, nossa, era real. Aham. Parecia verdade. Às vezes a gente tem até um déjà vu, às vezes a gente tá pensando em alguma coisa, não é? Isso tudo é o nosso cérebro vivendo realmente aquilo que você sonhou, aquilo que você imaginou. Porque ele não sabe distinguir. É nós, o raciocínio que distingue, mas o inconsciente não. Então, se você começar a decidir pra 2024, olhar pra um copo sempre mais pro cheio do que pro vazio, parar de reclamar, as coisas tendem a caminhar mais positivamente pra você. Toma, Brasil. E tem outras artes aí pra gente discutir? Então coloca, vamos ver mais, coloca aí pra gente ver. Olha aqui. Existem dois tipos de pessoas, você e eu. Hum, ó, mesma quantidade de água. Tá. Copo cheio, a pessoa tá aqui dentro. Ou você se afoga. Tá. Ou você decide... Boiá. Boiá, curti. Ou você se desespera. Ou você foca numa solução. Tava até tendo, vou até falar uma coisa aqui, nem sei se eu posso, tá? Ai, meu Deus, vai. Mas vamos lá. Tava tendo uma discussão, sabe grupo de condomínio, grupo de escola? Sim, sim, sim. Tava tendo uma discussão no grupo que eu faço parte. E aí, quando as pessoas começaram a meter a boca, reclamando do problema, mas choveu de mensagens reclamando, brigando, questionando. Eu fui lá e dei uma solução. Aham. Eu não achei culpado. Eu falei assim, ó, vamos resolver? A gente resolve assim. Ninguém mais fez um comentário. Teve só uma pessoa que falou assim, legal, eu posso ajudar. Então, assim, pra reclamar, pra questionar, pra murmurar, tá cheio. Mas focar na solução, são poucas pessoas que pensam assim. E isso aqui vai mudar a nossa vida. Isso aqui vai fazer o looping dos problemas e dos eventos ruins que é a nossa vida. Se tem problema, tem uma solução. Vamos atrás disso, não vão ficar reclamando. Vão ficar se lamureando, se lastimando. Reclamar vai mudar? Não vai. Não vai. Mas eu não entendi até onde isso a gente consegue aplicar dentro da nossa casa. Tudo, Sara. O teu marido, ai, meu marido, vai adiantar reclamar dele? Eu falo pras mães que eu atendo, eu falo assim, você reclama do teu marido? É a pior coisa que você faz na sua vida, porque você escolheu ele. Então, o atestado de incapacidade é nosso. A gente não é capaz nem de escolher o marido. É ou não é? Muito bom, muito bom. É ou não é? Gente, não adianta a gente reclamar. Você tá casada, não tá? Você vai continuar casada, não vai? O que a gente faz, então, pra tornar isso menos estressante? Quando eu casei com o Rafa, a gente brigava muito, porque eu sou a louca da organização, você sabe, né? E o meu marido, ele pula a sujeira. Sim. E a gente vivia brigando, até que um dia eu olhei e falei, isso incomoda a mim. Não é ele. Não é ele. Eu vou pedir colaboração. Só que colaboração é diferente de fazer o outro agir da forma que você deseja. Ou pensar como você. Então, se eu estou incomodada, eu é que preciso fazer. Muito mais do que ele. Eu vou pedir ajuda e colaboração, mas a maior parte sou eu quem faço, porque é pra mim. Sou eu que me incomodo. Adianta eu ficar discutindo com ele, ele não vai mudar. A gente vai criar aquela relação conflituosa que, a longo prazo, vai distanciar o casal e nada vai mudar. Quando eu virei essa chave na minha cabeça e comecei a fazer também agradecendo a minha casa, a minha família. Estou cuidando da minha família. As coisas começaram a melhorar. Até ele sentiu vontade de cooperar. Viu, mulherada? Que entra nessa charge aqui, ó. Vamos lá. Olá, eu sou o copo meio cheio. Você, você, vai. Olá, eu sou o copo meio cheio. Você é o outro, vai lá. Você deve ser o meio vazio, porque o meio cheio sou eu. Qual é o meio... Você é o meio vazio? Você que é, eu vou te mostrar. Ah, é? Vem que eu te... E aí, olha lá o que aconteceu. Os dois. Pra quê? É exatamente isso que eu tava trazendo de exemplo. É. Quando você quer enfiar a goela abaixo, a sua opinião, né? Tem até uma frase da comunicação não violenta, que ele fala assim, as pessoas não querem ouvir a sua opinião. Elas querem ouvir a opinião delas saindo da sua boca. Entende? Eu não quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir você dizendo aquilo que eu quero ouvir, né? Aquilo que eu penso também. Que é enfiar a goela abaixo, a sua vontade na vida do outro. E quando a gente faz isso, o outro vai tentar se defender. E a gente vai criando pontes, muros ao invés de pontes. A gente vai distanciando as pessoas, desconectando as pessoas. E o nosso relacionamento não muda, a nossa vida não muda. Isso, Sarah, que a gente tá trazendo aqui, serve tanto pra carreira como pra família, relacionamento entre parentes, relacionamento de marido e mulher, relacionamento de mãe com filho, de pai com filho. Pro filho que não quer tomar banho, como que eu aplico isso? Depende da idade, né? Vamos lá, se a criança é pequenininha. Ah, vamos falar do beijo? Vamos supor que a gente tá falando de uma criança de oito anos. Oito anos, ele já não precisa mais da ludicidade pra tomar banho. Mas ele tem que entender os benefícios e os limites disso. Então, se na cabecinha dele é negociável, ele vai questionar e ele não vai tomar banho. E daí você conversa e explica. A gente explica. Uma vez, ele já tem oito anos, ele tem condição de entender. O que o Benjamin tá comunicando pra você? Se eu continuar na defensiva, minha mãe acaba deixando. Porque muitas vezes eu não quero discutir, eu não quero brigar. Tá bom, deixa, larga, larga pra depois, faz outra coisa. E ele aprendeu que isso funciona. Mas, na verdade, quando a criança entende bem as regras da casa, é bem definida, ela não vai questionar. Banho, é banho, pronto, acabou. Estamos precisando colocar regras mais definidas, né, Benjamin? Olha aqui, olha aí, Sarah. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O que você tá fazendo? Igual você fez as outras vezes, a vida inteira, mas você quer que mude. É o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Bora fazer diferente? Aquilo que eu falei, a mudança começa na gente, né, Gabi? E uma das mudanças que a gente mais precisa aderir pra 2024 é parar de reclamar. A reclamação, ela traz amargura, tanto pra quem está ouvindo, quanto pra quem está dizendo. E isso torna a minha vida sempre um peso, porque eu não consigo ser feliz, ó. Né, eu fico olhando só praquilo que é ruim. É uma frase do Fernando Pessoa? É. Não importa se a estação do ano muda, se o século vira, se o milênio é outro, se a idade aumenta, conserva a vontade de viver, não se chega a parte alguma sem ela. Que lindo, Fernando Pessoa. Filosofia pra vida. E é isso mesmo. É, que nem o Rafa fala assim, quando a gente começa a falar sobre isso, né, ai, bate o carro, porque tem carro, só se bate carro quem tem carro, não é? Então, a gente tem que aprender a olhar com gratidão pras coisas. Mesmo nas piores situações. E entender que todo mundo tem suas vontades e necessidades, Sara. Uma vez, o Rafa falou assim pra mim, lá quando a gente casou, ele falou assim, eu quero chegar na minha casa, eu quero ter prazer, eu quero gostar de estar em casa. E às vezes é um peso, porque eu entro e eu tenho que deixar tudo do jeito que você quer que eu deixe. Quando ele falou isso, mudou a minha visão, porque o lar precisa ser lar pra todos, não só pra um. Então, quem é a Sara dentro de casa, quem é a Gabriela dentro de casa, quem é seu filho dentro de casa, quem é seu marido dentro de casa, o que eles desejam. E a gente aprendeu a olhar com mais amor pra isso. Uau! Vai mandando mensagem pra gente no 439-9952-0380. Pra gente ter um 2024 diferente, né? Ah, é isso aí, gente. Obrigada, Gabizinha. Obrigada por 2023, tá? Foi um prazer ter você aqui. Tamo junto. E a gente conta com você agora em 2024. Com certeza. Combinado? Fechou? Fechou?